Fala Tichico, é o Cadu aqui de Curitiba, tudo bem? Mercadozinho Eu queria saber o seguinte, o pessoal hypou pra caramba a Dominar 400 pra ela fazer frente a CB500X Se a Versys tivesse sido lançada como a Versys 400, você acha que ela ia ter o mesmo hype ou não? Ou seja, a Kawasaki comeu bola? Não, não acho não, sabe por que? Não acho, não acho que a Kawasaki, eu digo isso porque eu sei os motivos da Kawasaki E é isso que é legal, quando as marcas falam com a gente e a Kawasaki fala comigo, de certa forma A gente entende mais o lado da empresa e a Kawasaki não me dá um biscoito e fala comigo Nem um biscoito, eu não recebo um biscoito da Kawasaki Mas eles falam comigo E eu acho isso legal, a Kawasaki fala comigo Fala com o Bill Cara, todos os meus amigos você conhece Vocês conhecem aí Eu acho que o único que a Kawasaki não fala é com o Dan ainda Quem sabe um dia a Kawasaki falará com o Dan Mas não é nada demais não, não é É porque eu acho que não rolou essa ponte ainda Vou até ver se eu consigo fazer essa ponte Mas assim, os caras da Kawasaki, eles têm... É outra pegada, gente É uma galera... Por isso que eu respeito muito a Kawasaki E os caras não dão um biscoito Ninguém ganha biscoito Não tem aquela, ó, se você fizer isso a gente dá isso Não tem isso, tá? Sempre recebi convite da Kawasaki Pra ir no Salão das Rodas Salão das Rodas, sim Salão das Rodas Nesse evento de Interlagos Só que, tipo, convite pra eu entrar como imprensa Mas não pra pagar tudo Tipo, ó, vamos pagar a sua passagem aérea Você vai ser aqui convidado da Kawasaki Não, não é isso Mas tipo assim Se eu pagasse os custos pra eu ir Eu iria ser credenciado pela Kawasaki Pra entrar lá como convidado da Kawasaki Então eu sempre recebi esse convite da Kawasaki Mas há anos, tá? É porque eu não divulgo Eu não falo aqui Às vezes eu até falo numa live Que eu recebi esse convite e tal Mas talvez vocês não imaginem Que eu sempre tive essa atenção dada pela Kawasaki Não somente eu, como meus colegas Então quando a gente tem essa informação Mesmo que sutil A gente tem uma visão diferente da marca A gente consegue entender Então eu digo pra você com toda tranquilidade, Cadu A Kawasaki, ela não comeu bola Em não lançar a Versys X400 Eu acho que foi uma série E aí eu vou dizer que eu acho, tá? Eu acho que foi uma série de fatores Que fizeram com que a Kawasaki desse uma freada E aí hoje eles não tem como lançar Ainda uma Versys X450 Não será a 400 pelo que eu soube Não será a 400 E aí eu vou deduzir aqui, tá? Pode ser uma 450, pode ser uma 500 Uma das duas Mas não será uma 400 pelo que eu soube Então eu acho que não é a questão do timing Eles estavam com o plano Mas aí veio o C19 Veio todas... Desde 2020 Então 2020 derrubou Toda a cadeia produtiva Para algumas marcas E a Kawasaki hoje Sofre com a... É fato, tá gente? Não é conversa fiada Eu digo tranquilamente Não é conversa fiada Que hoje a Kawasaki Ela tá sofrendo Junto com empresas de fabricação de carro Volkswagen GM Todas elas tomaram um baque muito grande Nos semicondutores A própria Royal hoje Não está mais entregando a Meteor Com o Meteor 350 Com o Tripper Acabou, não tem mais O Tripper agora é um acessório Vendido à parte A única moto que ainda vendem com esse Tripper Talvez porque tenham aí já fabricado É a Himalaya Mas também eu acho que a partir do ano que vem Não vem mais 2023, 2024 Não vem mais com o Tripper Por causa dos semicondutores Então a Kawasaki Ela não perdeu o timing Eu acho que tava nos planos Esse lançamento 2020, 2021 Mas aí veio o C19 E derrubou tudo E hoje a Kawasaki Ela tem problemas Referente aos semicondutores Até mesmo pra embarcar Tecnologias Como controle de tração Na nova 650 RS Então eles estão fazendo uma coisa Meio que Parcelado Lançaram a RS A Z650 RS Mas você vê que falta controle Embreagem assistida Deslizante Faltou controle de tração Eu posso estar enganado Da embreagem assistida Pode ter até Mas faltou controle de tração Nessa moto Mas tem na Z650 Então assim Eu acho que As coisas vão Podem se ajustar Nos próximos Três anos E a Kawasaki Sim lançar Uma Versys atualizada E aí Senhores Quando a Kawasaki Ela entra no jogo Ela entra com preço competitivo E ela entra com produto superior a Honda Sempre foi assim Historicamente Eu digo historicamente Falando do mundo Global Eu não estou falando de Brasil Global Se você fizer Uma pesquisa mais aprofundada Da Kawasaki no Japão Na Europa Sempre a Kawasaki Esteve à frente da Honda Em suas motocicletas A Honda Tem o seu valor Absurdo Na história do motociclismo Principalmente com a Dream Mas a Kawasaki Quando a gente fala de Tecnologia Inovação Performance Qualidade Sempre foi superior a Honda E quando os caras Eles querem Entrar no jogo Para brigar Eles entram Mas no Brasil Não é Para brigar Em relação A quantidade Mas em Qualidade Eles não vão E eles não querem Ter quantidade De motos vendidas A Kawasaki do Brasil Ela não tem interesse Em ser número um Ponto final Eles querem ter A melhor moto Comparada A sua Concorrente Com preço Competitivo Com a concorrente Que pode ser Muito provavelmente A CB500X Quando eles lançarem Uma Versys 450 Ou uma Versys 500 Podem ter certeza Senhores Será uma moto superior Pode ter certeza Em todos os aspectos Qualidade Construção Preço Como eles sempre fizeram Faça Volta no tempo aí Faça uma pesquisa Quando eles lançaram A Ninja 250 Foi Foi uma loucura Os caras conseguiram Trazer uma moto Superior A todas as motos Do mercado Num preço Competitivo Eles fizeram A revolução E aí eles evoluem Evoluíram Para 300 Agora com 400 Sempre com motos Melhores Qual o problema Da Kawasaki Não tem Muitos concessionários No Brasil Esse é o problema Mas eles também Eles não tem interesse De vender Na mesma quantidade Da Honda É o plano De negócio deles Mas pode ter certeza Que não foi timing Foi uma questão De problemas De Da cadeia produtiva Problemas globais Externos E eu não estou Relativizando É um fato Porque eu converso Com essa galera Da Kawasaki Posso estar errando Em algumas informações Posso Depois eu posso ter que Me retratar com alguma coisa Mas pelo respeito Que eu tenho a Kawasaki De dizer Depois o pessoal Pode até vir para mim E falar Chicão Não foi bem isso E eu faço Com todo carinho Dizer Gente não foi isso Pode ter sido isso Isso e isso Como eu posso Simplesmente Não precisar falar nada Porque eles vão entender Que a ideia Foi passada Da forma correta Mas saibam Não foi comida de bola Da Kawasaki Foi uma questão Que eles deram azar Eles deram azar Assim como a Suzuki A JTZ Deu azar No lançamento Da DR-160 Flopou geral Porque eles lançaram A DR-160 Bem no olho do furacão Do C19 Em 2020 Tá bom Mas ó Vamos ter expectativa Para os próximos anos De uma Versys 450 50 ou 500 E aí Será um pequeno satangôs E a Honda Vai Ter que usar a fralda Né Vai Porque vai ter A dominar Na briga Vai ter uma Versys X450 Ou 500 Na briga Hoje o que nós Precisamos É de concorrentes Para a CB500X Que é uma das melhores Motos do mercado A gente precisa disso E essa aqui É uma singela homenagem É agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau 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 Tchau